Ah pessoal eu sou o Pedro! Eu sou o Pedro! E eu sou o Miyuki! Acho eu! Pelo menos eu sou o Pedro! Pelo menos eu sou o Pedro! Pronto eu sou o I, ficas mais feliz! Ai eu tenho que pôr isto mais alto que eu não ouço nada! Estou frica assurda! Não, não, deixa eu estar! Sim, essas coisas que a gente devia estar a fazer no vídeo do comentário! Olá pessoal! O que é que acharam deste episódio? Não sei se perceberam! O que é que se sentiu mal? Ouça as palavras como um menino esquecido, ouviste? Esta foi das melhores partes do episódio! A parte do... Ganhaste o prémio de... Tchau! Tchau! Amei! Eu até posto estes efeitos enormes! Ou então a chamada do Skype a cair... Ela diz que já vamos controlar a imagem, o que é espetacular! Tchau! Tipo, eu estou aqui, mas não estou! Não! Ela só não quer falar com o Ash! Juro! Entrada Metal! Que não condiz nada com o resto da série! Realmente! No comentário anterior, isto tem... No opening tem boa ação! Mas vem a série... Muita! What the fuck? Eu adoro o Ashote! Ela é tão fofo! ACHOA! 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 Não cai! E eu fui revisa as imagens! Atenção! Polis! Muito bem! E eu tive a ir do A Todos Um Bom Natal! É todos um bom natal! Não tens noção! Ouvam... Isto é super rir! Ouvam... É um super rir! 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 ACHOA! bumä... Podemos dizer que o Ash... entrou no azul... Pela primeira vez... Não! Não! James... Esquecemos disso! Eu não sei fazer isso! A치 amore! Eu adoro porque o pai tem a voz fina... E o filho tem a voz grossa... Que eu disse também! É tipo, o papá faça muito... E o filho, caralho, oi! Oh meu Deus! Olha o Silisidro! Olha o Silisidro! O Silisidro! O Silisidro! A música do padrinho Muito bem, muito bem Oh, vai-te tudo abaixo Eu já te esqueço que ele escreveu um final, por isso apenas começou a desmoronar-se Meu papá Eu gostei da parte quando ele disse meu papá Não morra bem Meu papá Eu vou passar o Natal com o meu papá A todos o Natal Com o meu papá O teu? O teu? Oh como? Você já mora? O meu é viciado em... Ok Queijo Queijo É o Lidl, não é móviflor Mas assim dizemos que a móviflor tem puta Só perceberam isto agora É a móviflor Pedro Ragnosa É a Ragnosa, não faltas disto Eu adoro isto a falar do Pedro, Pedro Ragnosa O melhor que disse que ele fala à boca, mas a fala era tão boa Queijo 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 Aqui o A estava tão seco. Espera. Tortilha! A parte disto foi por causa das lasanhas do Lidl. Foi tipo uma espécie de referência. Lasanhas do Lidl? Mas nós já tínhamos referido o Lidl. Felizes, felizes, para sempre. O fim. O fim. Mesmo. Despenível agora em linguagem de gatos. Tenho que chamar aqui o meu gatinho. Gaia, tu vizes. Completamente. A curar a seda aos portugueses. A curar a seda aos portugueses. Eu aí tive que ir procurar a data, lembras-te? Eu aí tive que ir procurar a data do Sunquik. Neste momento aqui. Ai, eu rimo tanto. Eu rimo tanto. Isto de nada. Isto de nada. São os dois chocapicos do Lidl. É, os chocapicos. Eu tenho pena não estar presente. Vocês têm que começar a convidar para isto, desculpa-lá. Por que é que não queres? Eu não disse que não queria. Acabou. Então este foi o primeiro episódio do primeiro. Olha lá. O que é que vocês acharam deste primeiro episódio? Foi muito terceiro. Foi muito... Certamente não foi o segundo. E não era bem o quarto. Não, era o terceiro. O terceiro. Não, ainda vou fazer a voz. Não, ainda não. É surpresa. É surpresa. É surpresa. É surpresa. Então, pessoal. Eu fui. Obrigado por verem isto. O que é que eu estou a falar por acaso? Ok. Eu estou a tentar acabar isto. Ok. Ah, vá. Vamos pôr isto. Pronto, pessoal. Eu fui o Pedro. Eu sou o Pedro. Acho eu ainda. E eu sou o Pedro. Pronto. Pedro! Tchau. Pedro feminino. Sou o Pedro. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.